Que picadilha, hein, nego? Arreia. Cangol, casacão da nega véia, agola bandida da avó e Dutty Gabana nos pés. Pra eles entenderam que ninguém é guri, ninguém é bobo deles. Arreia, nego, ó. Todo rasgado. Aí, esqueça tudo. Chegou em Porto Alegre direto pro Manara pra fazer um pé. Ó, pra quem perguntava do Dindo aí, os negros direto perguntam, ah, cadê o Dindo? Tá aqui o Dindo. Dindo tá mais home office agora. Esqueça tudo, ó. Dindo estourou. Dutty Gabana nos pés, todo rasgado. Daqui é direto pro Chalaça. Esqueça tudo. É. Isso aqui direto pra, como é que é o café Moinhos. Esqueça tudo. Cervejaria Zenha, nego. Conta pra eles, nego. Os balanços que tu fazia. Cabo Neves. E o Memé. Nunca foi? Nunca teve no Metrópole? Casa Blanca? Hã? Dominózinho? O que que é? Velame bem, bem bicado, nego. Velame bem bicado. E Cabo. Duas divisas pra eles entenderem que ninguém é guri. Arreia. Tá aí o Dindo. Sigam o Dindo. Quem não segue o Dindo aí, o Dindo é o mais novo portal de notícias de campo bom. Ó. O Dindo é o portal de notícias Kentucky. Vai nos stories dele ali e chega a estar pontilhado. Parece o Tirulipa nos stories. O Carlinhos Maia. É todas as notícias Brasil e o mundo, né, rei? É ruim de pegar. Ninguém arranca. Hugo Gloss, Léo Dias, Nazaré, Marga, Choquei. Eles tudo vão lá no Insta do Dindo pegar as pautas. O homem é chato. Esqueça tudo. Sigam ele aí e se precisar de divulgação. Como é que é o nome da empresa, rei? Pra os negros ficarem sabendo. Precisar de posicionamento de marca, outdoor, buzzdoor. Como é que funciona? Experimentar o multimídia. Experimentar o multimídio. Que moleira, hein, nego? Primeira vez que eu vi. Foi no Pumba esse tapa? No nego Pumba? Igual a ver? E que pá por riba? Igual a ver e moleira, céu aberto. Moleira, céu aberto, gola a ver. Steve Wonder, né? Tua ref. Fartando mesmo. Tá largando. Tá largando tudo de mão. Vendo embora, né? Obrigado. É, a coisa já tá assim. Primeiro dia de trabalho. Nem virou pra segunda já tá assim. Quero pegar as testadas em São Paulo. Ah, não. Que isso, hein, nego? Rapaz, parou tudo, né? Como é que tá? Como é que tá o bobo? 14,9. 14,9. Que picadilha, hein, nego? Todo de xadrezado. Todo xadrezado. Aí. Nego Gabana. Calça do Pagode. E por cima, panela do Vodilso. Um cangãozinho. Isso. Come, nego. Ai. Mastiga ele. Tá gostando, nego? Ai. Tá gostando do baguetezinho, nego? Hã? Fala pra audiência. Ai. Morre. Morre. Aí, nego. Tu morre de forte. Tu morre de forte, hein, Cabo? Arreia, Cabo. Dá-lhe mais uma, dá-lhe mais uma. Tô quase derramando. Dá-lhe mais uma mordidinha. Tu quase. Tá quase saindo da canjica pra rua. Ô, meu. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que que tu acha dessa galera que tá dizendo que tu é parecido com o confuso sobrinho? Tu acha? Tu concorda ou tu acha que não? Sim? Bom. Tu tava onde? Tu acha que... Tu acha que tá em cima do confuso? Não. Não acha? Eu acho... Os negros tão dizendo que o que mais é parecido é os dentes. Todo de lá. Esqueça tudo. Todo de lá, nego. Todo de ovelha. E bastante pretinho, né, nego? Negusta. É assim? Tu gosta? Tá morninho? Tá morninho, nego? Quer um pãozinho? Quer que o primo faça um pãozinho? Quer que o primo faça um pãozinho com mortadelinha pra ti? Salaminho? Meu, tu já viu essa lança aqui? Já viu essa lança? Não. Ah, tu tá assim? Tu tá assim? E o espelinho? O espelinho da orelha? O espelinho da orelha. O espelinho da frente, cara. Abre assim. Cabeleira de ladrão na orelha, né, rei? Não vai tirar, rei. Tu vai continuar assim? Ah, que sujeirada, hein, nego? Bem molhado. Na madruga eu vou te fazer um cotonete tão molhado, gente. Vou te limpar todo. Vou fazer um enema nessa nega, hein. Ele é machinho, rei. Ele não liga. E a estileira dele, o que tu acha? A estileira. A picadilha. Ah, tu não gosta, então? Tu não queria estar com um cangolzinho desse aí na boleia pra ti? Ah, tu é louco, então, que tu não queria estar com esse nego bem achado desse. Tô suave. Bem achado desse. Tá aí, esse blusão aqui. Ah, tá, que tu não queria. O chapézinho, chapézinho do Panamá. O chapézinho, chapézinho do Panamá. E as calças de no pagode. Não, ora, né? A calça com o blusão. Da cintura pra cima ele parece uma avó. Da cintura pra baixo ele é negrão. Do Ticabana nos pés. Esqueça tudo. É assim pra arriba. É assim pra pior. Não estou de firme. Não estou de firme.